A CIDADE NO BRASIL Não estou o peito a porcos, porcos são sentimentos Pessoas dão-me graça, mentes dão-me ódio Boas são as que não te matam episódios Ameaças traçam todo o teu feitiço Tu és uma desgraça e o meu se faz chamar-se frio Não me rio não, sucumbiu em vão O rio secou, voou, diga-te-os à emoção Se o tudo mudou, o nada já nem há Agora já me perdeste, fui ali, já não estou cá Queres me pegar a cara, mas não me olhas nos olhos A tua face é base, palavras são sonhos Estou por um fio, quando o frio me agarra Eu cortei o fio, em frente à tua cara Queres me pegar a cara, mas não me olhas nos olhos A tua face é base, palavras são sonhos Estou por um fio, quando o frio me agarra Eu cortei o fio, em frente à tua cara Pensei em levar-te a sério, acreditei nesse mistério Mas eu desvindo falsitares, logo à porta do meu prédio Com o assédio não me pegas, quiseste-me apanhar às cegas Sou a 10 mentalidades, contente entrega e não te entregas Passageiro de um sentido, que vai e nunca volta Tu num trajeto invertido, não te safavas, nem te conta É revolta que deixaste, esse caminho sombrio Como é que arrasmei as bombas, na tua cara eu corto o fio Certo, que para o tempo, acabo com o suprimento Até já mudou até sempre, seja ao que for, em mais 40 entes O que tu és sobre, ou o que quiseres, tendo dormir ou acordar Tenho nos olhos bem abertos, imersos gratidão Por ter a cara pela lavada, renovada a apetitão A tua lágrima ficou guardada Devolvo a imagem rasurada do primeiro dia Se antes morrer é por ti, eles matam a tua fantasia Queres me caracara, mas não me olhas nos olhos A tua face é base, palavras são sonhos Tô por um fio, quando o frio me agarra Eu cortei o fio, em frente à tua cara Queres me caracara, mas não me olhas nos olhos A tua face é base, palavras são sonhos Tô por um fio, quando o frio me agarra Eu cortei o fio, em frente à tua cara De volta no compasso, enquanto eu passo por cima De falsidades e fracos, hipocrisias que se criam Que se aproximam da minha beira Literatura, brejeira, poesia, venenosa Que te suga a veia, é o que trago Fato, mal falado, antigo, ato e clássico Direto e correto na fonética, sem estética Tudo ao milímetro e pensado para dar certo na métrica Eu atropelo e revelo a quem mais mente o inocente Em mim de frente, onde vives, o que dizes Quem conheces é molixo Trago um instinto verdadeiro enquanto pinto a sequela Sem canetas decoradas, de magia a uma tela Rappers figurantes são enforcados pela goela Revela-te palhaço, espalho, otário És carta, fora do boralho É só cenário, sem ideias Falta muita exploração, dedicação e criação Queres me caracara, mas não me olhas nos olhos A tua face é base, palavras são sonhos Tô por um fio, quando frio me agarra Eu cortei o fio, em frente à tua cara Queres me caracara, mas não me olhas nos olhos A tua face é base, palavras são sonhos Tô por um fio, quando frio me agarra Eu cortei o fio, em frente à tua cara